Que é a união das torcidas organizadas, algo raro, né? Em respeito, em homenagem, possam a... Deixa eu te conheço. Essa é uma ação da ANATORG, né? A Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, que une as lideranças das torcidas, tentando trazer uma nova filosofia, está ali a bandeira da Galucura, da Mafia Azul. E essa nova filosofia, Léo, envolve o quê? A extinção dessas manchetes que a gente mostra aqui de brigas. E eu falo isso aqui para as torcidas de Minas. Não vou falar para os diretores e presidentes, não, porque eles já estão com essa nova filosofia e ideologia. Vou falar para os componentes. Gente, a continuidade das torcidas organizadas do Brasil está nas mãos de vocês. Vocês, em cada clássico, em cada jogo, vão decidir se as torcidas no Brasil continuam ou não. E as torcidas de São Paulo deram um show. Mancha Verde, Gaviões... Deram para caimbo, né? Isso, a torcida jovem do Santos. É isso que a gente sempre quis ver. Os caras brigam por causa do futebol. Gente, é uma bobagem. Torce para o seu time. Sacaneia o adversário, como faz a bancada. Brinca e tudo. Mas para que matar? Para que ferir? E, Léo, não depende isso dos diretores e presidentes das torcidas. Eles estão realmente empenhados, discutindo, tentando tomar medidas para ver o que fazer, para que conscientizar também os componentes das torcidas. Lá em São Paulo, essa ideologia já chegou. De que a continuidade das torcidas organizadas depende disso. Conviver em paz umas com as outras. Agora, vamos trazer isso para a mina, gente. Vamos trazer, e eu estou falando principalmente para os componentes. Olha, há um ditado que nós conhecemos muito bem, que diz que, assim, há males que venham para o bem. Infelizmente, talvez foi necessário acontecer uma tragédia tão grande como essa, para que as torcidas pudessem, então, se acordarem, ver que, de fato, o mais importante é cada um torcer. Com respeito para o seu time e com respeito ao adversário, que não precisa, como você falou, não precisa ninguém se matar para poder estar torcendo para o clube. O clube vai ficar e as pessoas vão passar, na verdade. Então, é muito bonito isso. O Paial falou muito bem. E a lenda do Indiconday é que ele queria a união de todas as tribos, né? Parece que ele conseguiu, Léo. Nunca vi isso, nunca pensei que eu fosse ver uma imagem dessa na minha vida. Sinceramente. Que essas mortes não tenham sido em vão, infelizmente, aconteceram. As famílias estão agora sofrendo muito, destruídas. Destruídas. Mas vamos construir algo nessa tragédia toda.